Nós vamos começar a nossa mini polaina pela barra, isso aqui é uma barra de pontos baixos. Aí, você pergunta, por quantas carreiras eu vou precisar fazer esses pontos baixos? Qual o tamanho da circunferência dessa barra? Pessoal, isso vai variar muito de pessoa pra pessoa, depende da circunferência da perna de cada um. E em uma mesma pessoa, vai variar também de acordo com a posição que ela quer usar essa peça. Por exemplo, se você usa uma bota de cano cor, essa peça vai ficar mais próxima do tornozelo, onde costuma a circunferência ser menor. Agora, se você usa uma bota de cano longo, essa peça já vai mais pra cima da panturrilha, o que requer uma circunferência maior. Essa aqui, por exemplo, ela é ideal pra uma bota de cano longo, porque ela já fica bem próxima do joelho. Entretanto, pessoal, não adianta você seguir a minha receita na risca, sem tirar a sua medida, porque pode ser que no final das contas, ela não fique legal pra você. Pode ficar grande, pode ficar muito pequena, então, o ideal é que você tire, sim, a sua medida. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa barra, olhem só, ela aqui já pronta. Vocês vão fazer a barra e vão medindo exatamente no local da sua perna, onde vai começar a mini polaina, tá? Onde ela vai começar a mini polaina. Essa parte aqui, ela fica pra dentro da bota. E você vai tirar aqui a medida, pode esticar, tá? Porque ela precisa ficar segura, essa parte precisa ficar segura, pra que a sua mini polaina não caia. Então, você pode ir esticando até você encontrar o seu tamanho. O outro detalhe importante é que a quantidade de carreiras que você irá fazer, precisa ser um número ímpar, ok? Aqui, por exemplo, eu tenho 39 carreiras. Ou seja, se de repente você for tirar a medida e encontrar aqui o tamanho correto, mas a quantidade de carreiras é pá, aí você decide se você diminui uma carreira ou se você aumenta mais uma carreira. Você vê o que que é mais viável pra você, tá? Se aumentar uma carreira, se diminuir. Fazer isso, pessoal, aumentar uma carreira ou diminuir, não vai fazer muita diferença pra sua peça, tá? Então, você decide, tá? Ok? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer essa barra. Vamos começar aqui com um cordão de 11 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos pular a primeira corrente mais próxima da agulha. E a partir da segunda, a gente começa a fazer pontos baixos. Será um ponto baixo pra cada corrente. No final dessa carreira, a gente vai ter 10 pontos baixos. Pronto, 10 pontos baixos. Vamos pra nossa segunda carreira? Vamos fazer uma corrente e vamos virar o trabalho. Vamos colocar ponto baixo sobre ponto baixo. Entretanto, pegando apenas a correntinha de trás. Vou colocar aqui a agulha no meio. Observe que aqui parece uma trança. E eu vou colocar a agulha no meio de cada bloco da trança. Vou começar aqui no primeiro. E vou pegar apenas a alcinha que está na parte de trás. Nessa alcinha de trás, eu faço um ponto baixo. Vou aqui pro próximo, vou repetir. Mais uma vez. De novo, pra não restar dúvidas. E eu vou fazer isso até o final. Como eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e nem diminuição, no final dessa carreira, eu vou ter novamente 10 pontos baixos, ok? Lembrando, sempre pegando apenas a correntinha de trás. Pronto, vamos pra nossa terceira carreira? Vamos fazer uma corrente pra subir. Vamos virar o trabalho. E vamos repetir. Pessoal, vocês vão fazer carreira por carreira dessa forma. Colocando ponto baixo sobre ponto baixo. Pegando apenas a alcinha de trás. Todas as carreiras serão de ponto baixo. Todas as carreiras terão um total de 10 pontos baixos. Todas as carreiras serão feitas os pontos baixos. Apenas na correntinha de trás, os pontos baixos da carreira anterior. E por quantas carreiras você já vai fazer isso? Você vai fazer isso da maneira que eu expliquei ainda há pouco. Até o suficiente pra circunferência do local na sua perna, em que você vai usar a sua mini polaina. Lembrando que é necessário que você deixe um total de carreiras de número ímpares, ok? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. E agora, eu vou mostrar pra vocês como você vai fechar a sua barra depois que você encontrar o tamanho desejado. Olha isso. Eu vou colocar aqui a alça. Essa aqui é a última carreira que eu fiz. Vou colocar pra trás e vou colocar na frente dela a primeira carreirinha. Essa bem aqui, olha só, são as correntes iniciais do trabalho. Vou colocar aqui frente a frente. Vou colocar a agulha na primeira correntinha inicial e vou puxar essa argolinha que eu deixei pra trás. Puxar por dentro da primeira corrente. Vou entrar aqui na próxima corrente e vou sair no segundo ponto baixo. Olha só, no segundo ponto baixo da última carreira que eu fiz. Só que eu vou sair pegando apenas a alça da frente. Olha só. A alça da frente. Sai no meio do ponto baixo. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Vou pro próximo ponto. Vou aqui sair no ponto baixo seguinte. Pegando apenas a alcinha da frente. E faço outro ponto baixíssimo. Vou repetir. E eu vou fazer isso até o final. Até eu ter unido ponto a ponto. Lembrando sempre de fazer ponto baixíssimo. Lembrando sempre de pegar apenas a correntinha da frente do ponto baixo. Vamos lá. Vamos fazer até o final. Agora, você também me encontra no Instagram. Se você tiver um celular com o aplicativo do Instagram instalado. Basta você clicar no aplicativo. Vim em busca. E digitar o meu nome. Bia Underline JC Ferreira. Clique no meu perfil. E me siga no Instagram. Pronto, pessoal. Olhem só. A nossa barra já está pronta. Agora, nós iremos começar a fazer aqui os desenhos, ok? Os blocos cruzados. Vamos fazer aqui três correntes pra subir. Essas três correntes equivalem a um ponto alto. E antes de prosseguir, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Essa barra, ela fica com efeito sanfonado, como vocês podem ver. Aqui nós temos uma parte mais elevada, olha só. Uma parte mais elevada, não sei se dá pra vocês perceberem. E aqui, uma parte mais rebaixada. Cada parte dessa, você vai contar um único ponto, tá? A parte mais elevada é um ponto, a parte mais rebaixada, outro ponto. Aqui, eu fiz três correntes pra subir. Essas três correntes equivalem a um ponto alto. E essas três correntes estão em cima, bem na costura. Essa costura, ela conta como uma parte elevada, ok? Vamos aqui pra uma parte rebaixada. Logo depois de uma parte elevada, a gente tem uma rebaixada, tá, pessoal? E nela, nós vamos fazer outro ponto alto. Cada bloco desse, tem um par de ponto alto. E o terceiro ponto alto, fica cruzado, passando por cima do par de ponto alto que você acabou de fazer. E indo pra parte anterior, pro ponto anterior. Que no nosso caso, é uma parte rebaixada, ali só. Nesse ponto anterior, a gente faz um ponto alto. Vamos prosseguir. Vamos pra parte alta, olha só. Nosso próximo ponto é uma parte alta, e vamos fazer mais um par de ponto alto. Um fica na parte alta, e o segundo fica na parte baixa. E o ponto cruzado, nós vamos fazer pegando o segundo ponto alto do primeiro bloco, tá? Olhem só. Vamos fazer mais um par de ponto alto. E mais um ponto alto cruzado. Vocês devem ter entendido como é que se faz, né? Esse ponto alto cruzado, nessa carreira, ele vai ficar sempre no mesmo lugar onde tá o último ponto alto do par anterior, ok? Então, vamos dar a volta no trabalho. Tô chegando aqui no final, vou fazer o nosso último grupo. O primeiro ponto alto desse último grupo, fica aqui nessa elevação que está sobrando. E o segundo, vai ficar junto ao cruzamento. O primeiro cruzamento que a gente fez. Olha só, a gente vem no mesmo lugar e faz. Aí, a gente faz o cruzamento, do jeito que a gente já conhece. E fecha essa carreira com um ponto baixíssimo, na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Vamos agora pra nossa segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos repetir esses blocos, tá? Vamos fazer três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto. Vamos pro ponto seguinte e vamos fazer outro ponto alto. E vamos fazer o cruzamento. E esse ponto alto de cruzamento, ele vai ficar sobre este ponto alto aqui, ó. Olhem só. O cruzamento da carreira anterior, que antecede a posição que a gente está. Pronto. Pra fazer o nosso bloco seguinte, nós iremos pular esse cruzamento aqui, tá? Ou seja, o primeiro ponto livre, a gente pula. E no segundo, que é justamente sobre o bloco da carreira anterior, o segundo bloco da carreira anterior, a gente começa a fazer um novo bloco. Colocando ponto alto sobre ponto alto. E o ponto cruzado, a gente faz fazendo sobre o ponto cruzado da carreira anterior, um outro ponto cruzado. Ok? E a gente vai prosseguir o trabalho dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto. E o ponto cruzado no ponto anterior, naquele ponto que a gente pulou. Olhem só. A gente pula esse ponto alto, a gente não vai usar ele agora, esse ponto alto que está cruzado. E a partir do segundo ponto alto, a gente começa a fazer um outro bloco. Na hora de cruzar, a gente volta pra aquele ponto que a gente deixou pra trás. E nós vamos fazer isso até nós termos sete carreiras. Pelo menos sete carreiras é esse aqui do meu trabalho, tá? Se você quiser mais alto ou mais baixo, também é opcional. Vamos fazer sete carreiras. Eu já fiz uma, estou fazendo a segunda. Depois dessa, eu irei fazer mais cinco carreiras. Dessa mesma forma, aí a gente volta. Vamos lá. Depois de prontas as sete carreiras, é hora de nós fazermos o acabamento final, que nesse caso é feito com o ponto caranguejo. Vamos fazer aqui uma corrente pra subir. E vamos vir pro ponto imediatamente atrás da posição da agulha. Olhem só. Vamos colocar a agulha nesse ponto e vamos laçar o fio, puxando lá pra cima. Observe que nós vamos ficar com duas alças na agulha. Vamos laçar novamente e vamos passar por dentro dessas duas alças. Vamos repetir. O que nós estamos fazendo é igual ao ponto baixo. A diferença é que o ponto baixo é trabalhado nos pontos que estão à frente da posição da agulha. Já o ponto caranguejo é trabalhado nos pontos que estão atrás. Ou seja, você volta na direção que você acabou de trabalhar. Por isso, o nome ponto caranguejo. Mas a sua construção é igual ao ponto alto. A única diferença é que você trabalha pra trás e não pra frente, como no ponto alto. E você vai fazer isso por toda a volta. O resultado do ponto caranguejo é esse aqui. Olhem só. Essas andinhas. Olha como fica bonitinho. Vamos lá, vamos fazer isso até o final. E vamos arrematar o fio. E estará pronto a nossa mini polaina. Daí, é só fazer você fazer o outro lado. Vamos lá. Pronto, pessoal. E assim, a gente encerra o nosso par de mini polainas. Feita com o fio Batik da Círculo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não saiam no canal sem dar o seu like aqui no vídeo, tá? Parece uma coisa boba, mas na verdade é muito importante pro nosso canal esse sinalzinho de positivo aí pra gente, ok? Comentem esse vídeo, compartilhem em todas as redes sociais que você participa. E principalmente, não esqueça de se inscrever e assinar as notificações de novos vídeos no canal. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.